E aí Clancheldão aqui de novo, nós hoje estamos vindo com o Speedrunners, foi um pedido aí do nosso colega de clã, Saitama Noob, ele tem um canal, vou deixar na descrição, sensacional. Speedrunners é um jogo aí de plataforma 2D, onde você corre contra amiguinhos, e ganha quem, quem ganha 3 parciais, você tem que ir se afastando dos amigos, até eles explodirem, vamos demonstrar aqui da melhor forma. Vocês podem ver, são todos amiguinhos, todos muito coloridos, e aí você tem pulo, tem obstáculos, tem power-ups no caminho, você tem também, você pode gerar obstáculos, os power-ups, vamos ver se a gente já consegue a primeira parcial aqui para mostrar para vocês, então a gente vai se distanciando. Tá vendo? Você se distancia até tirar todos da tela, assim que você tira, é a vitória. Só que a gente parece que não tem nenhuma coordenação motor, eu não sei, são 3 botões, é o pulo, esquiva, e o gancho, que a gente não está conseguindo, a gente não está conseguindo, coordenar, todos esses comandos complexos. Muito bem, a gente já derrotou um, conforme o tempo vai passando, a tela vai reduzindo, a tela vai reduzindo, vai ficar bastante interessante. Vê quem estiver na frente, pense. Tranquilo, né? É um jogo bem simples, mas é bem divertido. Os heróis ali, os personagens, tem umas vestimentas interessantes, enquanto o nosso tem um aspecto, assim, de mais profissional da corrida, você tem um vestido de galinho, uma de tubarão e outra de unicórnio. Eu não entendo, talvez eu não entenda o nosso personagem, mas tudo bem. O cara deu um balão ali na gente, fantástico. A gente tem o costume de fazer o contrário, né? Bom, tudo bem. O que mais temos para falar desse jogo? Ele é muito divertido para jogar com amigos, né? Acho que o ideal desse jogo mesmo é jogar com amigos. O computador, pelo menos na demo, assim, não é extraordinário a inteligência do computador. Ganhamos. Acho que é isso, acho que é isso. É bastante divertido, é diferente, né? É um jogo rápido, não é muito caro. Vai só que beleza. A gente já disparou. Minha primeira parcial foi. Os circuitos são sempre iguais, né? Quer dizer, não é que são sempre iguais. Precisa ficar dando voltas, né? Até encerrar. Opa! Acho que é isso. Deixa eu derrotar mais um. Não estamos encontrando muitos obstáculos, né? Um botãozinho aqui para correr. E a gente começa a decorar. Tranquilo, né? Tranquilo, né? A arte é interessante. Eu acho que é isso. Ficaria uma recomendação boa. O Saitama deu uma recomendação excelente mesmo. O personagem tem pulo duplo. Somente agora, depois de algum tempo jogando, que eu fui descobrir. pegadinha, hein? Ganhar só mais essa corrida. Não sei como a gente conseguiu. Vamos superar aí todas as dificuldades. Fazer não vai muito boa aqui. A gente está batendo muitos obstáculos. Feito. Quase, 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 quase. Nossa, 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 nossa. Deu tudo certo. Um pouco, um pouco. Leve desconforto, deu. Ganhamos sem saber muito bem o que estávamos fazendo, né? A gente quase caiu num buraco. Mas acho que é isso. Vamos parar por aqui. Não tem fim. Não tem fim, Speedrunners. Para um demo aí, bastante longo, né? Não sei quais são as limitações do demo. Mas acho que vale a pena instalar e conferir. Bom, então fica assim. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Dá uma legenda em nossos vídeos. A gente sempre joga tudo tipo de jogo. Eu tenho indicações. E deixa o comentário aí para a gente. Se você sempre gosta de estar lendo, fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Tchau. Tchau.